Bora, gato, gato Turma até o mundo além do céu Nada a comer Nada a contar Depois que esse fim começa a ir a andar Deixando pelo chão Os homens vagos Abraçam No mercado No mercado No mercado Onde estão Os sonhos Desse hotel No meio do céu Nada a comer Nada a comer A hora de achar o meu lugar No trem e nós sentimos amor Dos raios soltos Na praça Minha casa Não precise muito além dessa estrada Os ratos não sabem Morrer na calçada É a hora de você ir a achar o trem E nós sentimos amor Dos raios soltos na casa Sua casa Sua casa Sua casa Sua casa Onde está Onde estão Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Os ratos não sabem morrer na calçada É hora que você achar o bem e não sentir o amor Os ratos sonhos na casa Na sua casa Os ratos sonhos na casa Obrigado